Estamos de volta com o Vale Urgente e nesse caso do celular, que a gente falou agora há pouco aqui, é o chamado, o famoso garganta profunda para engolir esses troços, né? Agora, nós temos também um outro sujeito que fez a mesma coisa e ele só que não engoliu. Esse sujeito é chamado de anos profundo ou anos longos. A minha mão, que não é grande, ela tem 20 centímetros. Esse sujeito introduziu no organismo, divide esse palmo aqui, olha o tamanho, divide em três partes isso. Eu quero que ele mesmo fale aqui, ele receberia 500 reais para entrar com isso na cadeia, foi detectado também. Ô Pedro Mariano, o que ele introduziu ali no Triângulo das Bermudas? Porque no Triângulo das Bermudas tudo desaparece, né? Tudo que passa ali some e ninguém encontra nunca mais. No caso dele, sim, foi encontrado o quê dentro desse buraco que eu não... Pelo amor de Deus, ali entra até uma... Aquela serra elétrica e outras coisas mais. O quê, Pedro? Celular, dois chips e a broca que divide três partes com mais uma plaquinha. Ó, vamos contar junto com ele aí, o que que você enfiou aí em você? Celular, dois chips e a broca que divide três partes com mais uma plaquinha. Cinco coisas, é isso? Ô Djalma. É. Põe de novo que o Djalma não conseguiu contar e nem eu. Celular, dois chips e a broca que divide três partes com mais uma plaquinha. Então são sete coisas. Sete coisas, junto com as brocas divididas. Sete objetos. Opa! Imagina como é que está a situação do cara. Aí o sujeito fala, olha, o negócio vale 500 reais? Pelo amor de Deus, não tem amor ao troço, né? Brincadeira, viu? Bom, nós vamos amanhã, portanto, Djalma, me lembra amanhã para a gente fazer essa questão aí do Dom Bosco, para ir lá para dar uma olhada no buraco lá do Dom Bosco. Atenção pessoal aí da Prefeitura de São José dos Campos, vamos dar uma olhada nisso, viu? Hoje, né, eu queria conversar com o prefeito Ilhabela hoje aqui no programa, mas eu agi por conta da agenda dele, não houve possibilidade dele subir, né, para vir até São José dos Campos para conversar conosco, mas eu tenho aqui o interesse em entrevistar o senhor para saber como está o seu mandato aí, tá bom? Grande abraço a todos vocês. Nosso lema é, se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí o Falando Nisso, a gente volta amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho